Olá para você que está com a gente aqui na terceira temporada do sincericídio literário. É muito bacana a gente ter feito tanto e contar com a sua ajuda. Eu estou te chamando para começar mais um episódio. Hoje a treta é boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Moira, comigo está a Vânia e a gente comenta de um tudo no mundo dos livros e dos royals e das tretas principalmente. Vem com a gente que está na hora do sincericídio. Olá, dona Moira. Olá, Vânia. Estou falando aqui do inferno que queima quente. Chamada de hell de janeiro. Ah, mas também quando chove demais e fica levantando a estelha da casa dos outros, a gente também reclama. Então, deixa para lá. Não, menina, hoje está molezando. Sei qual é de São Pedro, sinceramente. Ah, não. São Pedro gosta de se divertir. Não liga para ele, não. Ele está de boa. Aqui, Vânia, hoje eu acho que a gente tinha que falar das esposas, aquelas que são viradas no Jiraya, sabe? Porque a gente tem falado muito do nosso amigo Harry e tem muita gente nos comentários do YouTube que concorda com a gente que acha que eles são a melhor diversão para esses tempos que a gente anda vivendo. Mas aí você vê, Vânia, que o homem aparece todo dia. Todo dia ele passa uma vergonha nova. E cadê a Mega? É, eu pensei em alguma coisa no estilo Onde Está o Wally, né? Porque ela sumiu. E olha que você falar do Wally, é tão interessante, que a gente falou do assunto, mas a gente não conversou, né? Sobre. Exato. É assim, ela é igualzinho o Wally, você tem certeza que ela está naquela cena, mas você não consegue achar. Uhum. Não é? Verdade. Eu acho que ela está assim, não sei, cara, porque eu só tenho ranço de coisa, né? Que ela faz tirar sarro com coisa muito séria. Mas assim, parece mesmo que ela está montando um esquema para o cara se empurrar. Assim, ele cava o buraco e ele cai na armadilha, ele faz tudo sozinho. É verdade. Em cima daquelas verdades mentirosas que estão sendo contadas no livro, e mais uma vez lembrando a quem está nos escutando aí do outro lado, que o livro já está disponível no Brasil e se chama O Que Sobra. Todo mundo sabe que eu e esse título, a gente tem uma relação de amor e ódio. Cara, esse título, você já tem que rir. Mas você tinha mencionado no último episódio nosso o lance da passagem de avião de primeira classe, que nunca houve, né? E agora saiu mais uma sobre, logo no início, quando eles estavam morando juntos, que ele falou para ela ir fazer compras, né? Porque ela queria fazer um jantarzinho especial, não sei o quê. Ele falou, não, aqui em Kensington tem um mercado aqui pertinho chamado Holy Foods, você pode ir lá. E a mulher foi assim, sem qualquer guarda-costas, de boa, andando a pé, beleza. E chegou lá, ela passou vergonha, porque todo mundo meio que olhou e apontou para ela, porque todas as revistas de fofocas que vendiam naquele mercado, tinha ela na capa. E ficou aquele bisuzú, 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 e a coitada saindo de lá, né? Só que aí foi revelado, né, nas redes sociais, que essa rede de supermercado chamada Holy Foods não vende revistas, muito menos revistas de fofoca. É engraçado, né, Vânia, que a gente tem uma sintonia. Porque eu tenho anotado aqui os meus tópicos para falar, que o YouTube aqui me recomendou um vídeo de uma mulher, uma garota, sei lá. Ela deve estar em torno dos 20, porque ela tem, sei lá, 300 mil seguidores, mas os vídeos dela é sempre assim, eu li todos os livros favoritos de Harry Styles. Eu li todos os livros favoritos de Ana de Armas. Então, né, enfim, essa garota fez uma resenha, disse assim, eu li o livro do Príncipe Harry para você não ter que ler. Ok. E aí eu até anotei para conversar com você, eu vi até o fim, o vídeo tem 30 e tantos minutos, que é assim, ela está fazendo graça de todos os absurdos que esse maluco botou no livro, mas ela acredita, ela acredita que essa mulher passou aperto no supermercado, ela acredita que o Príncipe Charles, na época, foi a peça de Harry, quando o Harry estava na escolinha, né, ele foi na peça, era um Shakespeare, e ele fez de tudo para tirar a atenção da peça e botar a atenção nele, no Charles, né? Certo. Então, veja bem, e ela acredita, quando ela leu que Camila é uma filha da puta, que pegou o quarto do bebezão e transformou num closet, ela acredita nisso. Ela ri porque o bebezão está chorando porque perdeu o quarto. Então, veja bem, o que eu quero falar com isso é exatamente isso que você falou. As mentiras são ridículas, mas a maior parte da pessoa não se interessa em saber se é mentira ou não. Basta rir porque é ridículo, entendeu? Exatamente, é aquela coisa do fale mal, mas fale de mim, é um entretenimento, entre aspas, gratuito, né? Porque, na grande maioria, a pessoa encontra informação na internet desses montes de vídeos e montes de canais falando deles, né? De forma picotada, de forma short, ou então fazendo aqueles vídeos de uma hora e falando assim... E tem muitos vídeos que, na verdade, é muito achismo, né, Moira? A gente até toma muito cuidado com o que a gente pega de informação, porque a gente já sacou que, como tem muita gente lucrando em cima do casalzinho, eles também, esses blogueiros, blogueiros, começam a mentir, a falar coisas assim antecipadamente. É, é que nem aquele papo de que Charles tem uma poupança para comprar o divórcio. Assim, quem é que pode saber isso? Exatamente. Exatamente. Aí teve alguém que comentou assim, não, mas tem a história da barriga de aluguel. Vem a especulação. Exatamente. O povo começa, assim, a fazer um trabalho de FBI com a CIA, né? Entre fotos e datas e viagens e essas informações que se consegue no jornalismo para poder montar um quebra-cabeça de que, realmente, ela pode ter contratado uma barriga de aluguel. Ou ela, a criança não nasceu no dia que ela disse que nasceu, ou a criança mais velha, ou até a própria idade dela, né? Você vê que há também um mistério muito grande em cima, se ela realmente agora está com 41, ou se ela já tem 45, se ela mentiu a idade, né? Porque ela teve um namorado, antes lá dos casamentos, que ele disse que ela tinha a mesma idade que ele. E ele agora está com 45. Como é que ela está com 41, né? E, assim, a gente vai falar... A gente tem até esposas literárias, né? Que a gente vai fazer uma postura aqui. Mas o que eu acho, e que é uma característica desses personagens também, que a gente vai falar, que é assim... É o... Não sei se exatamente falsidade, mas eu acho que é acreditar que o outro é burro. Sabe aquele negócio que só existe esperto porque existe burro, né? E para que esse diabo dessa mulher achou que tinha que mentir a idade? Porque o marido tem 38 e ela tem 45? Por que ela achou que ela precisava mentir isso? Obviamente, porque uma mulher não pode ser mais velha que o marido, não pode ser mais alta, né? Não pode ser mais forte. Existe a imagem estereotipada, né? E essa mulher fez um podcast dizendo que ia derrubar todos os estereótipos. Então, você vê que é um negócio que não fecha conta. Certo. Tudo em torno dela, e aí eu vou falar que é em torno dela, tudo é mal explicado. Todas as pontas não são amparadas. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele estava sozinho e ele fazia as merdas dele, ele não corria para contar uma mentira depois. Entendeu? Então, isso é uma parada dela, cara. Para que isso daí que você é mais velho? O cara é de quatro para você. Amiga, deixa eu te contar um negócio. Ele sacaneou uma instituição de mil anos por você. Qual a diferença de você ser mais velha do que ele? É verdade. O que mais que essa mulher quer? É. Tudo que aparenta, assim, para a gente é que existia um plano inicial, é, obviamente, que o plano maior era casar com ele, casar com um cara que tinha fama e dinheiro, né? E nada melhor do que um príncipe de verdade. E conforme ela foi encontrando dificuldades, ela foi adaptando esse plano dela. Só que isso é normal, tá? Em termos de vida do dia a dia, quando a gente está entrando numa instituição de casamento, a gente não conhece 100% o nosso futuro marido e a gente vai adaptando as nossas ações. Beleza. Só que quando você vai cimentando tudo só com mentiras, e são essas mentiras que você vende para o seu público, porque ela gosta de ter o público real, aí fica difícil, porque o público quer acompanhar a tua vida, mas, ao mesmo tempo, ele quer a realidade. Porque é essa realidade que faz com que a gente se sinta, sei lá, mais humano. Aquela coisa do, poxa, ela não é tão intocável? Ela é gente como a gente? Será que está dando para eu entender, sabe? Por exemplo, vou usar um exemplo extremamente atual, e uma coisa assim, que vai parecer que não tem nada a ver, mas tem. Agora, o caso da Shakira com o Piquet. Aí, a mulher foi traída e descobriu, por causa do pote da geleia que alguém comeu, e ela sabia que não era o marido, porque ele não gostava daquele sabor de geleia. ou se eu descobriu que não tem nada a ver, só eu como geleia, inclusive, não escondo. Vou falar nisso, só fazer um parênteses rapidinho, só fazer um parênteses em geleia, me lembrei, porque aqui em casa eu come geleia. Meu marido me acusou que eu só... As únicas coisas que eu faço é assistir o programa de mulherzinha e agorar o casamento do Príncipe Harry. Fala de Shakira. Mas, então, aí a mulher vai e grava uma música que é escrachada, né? Jogando na cara, e ela ainda fala como é que é, a mulher não fica zangada, a mulher fatura, uma coisa assim no final que ela canta na música. Eu não sei porque eu só ouvia música hoje de manhã, sinceramente, eu nem estava sabendo dessa história. Mas por que eu estou contando esse caso da Shakira e do jogador e bababá? Porque, assim, isso vende, porque mostra para a gente que eles são humanos como a gente. Entendeu? Eles têm vivinha, eles separam, eles, sabe, eles recebem um par de chifre, entendeu? Então, assim... É, tem anço, né? Não é? É isso que vende. E aí, a outra lá tenta parecer, assim, no início que tudo era muito lindo, maravilhoso, que ele estava sempre apaixonado, e ele estava de quatro, e ele me deu um anel que depois eu troquei, mas ela não disse para ninguém que ela trocou o anel, né? Não, meu anel lindo, maravilhoso, não sei o quê, mas eu troquei porque eu não gostei do modelo. Que foi ele que desenhou, né? Exatamente. Então, assim, e aí fica só assim, ah, tá, aconteceu isso, aí vem alguém pá, derruba. Aconteceu aquilo, vem outro alguém pá, derruba. Claro, não tem, assim, uma verdade na vida dessa garota que ela possa contar para a gente, assim? Então, e aí, olha só, eu tenho essa pergunta aqui, que é, ou na verdade, eu acho, o que linca com as esposas insuportáveis que eu me lembrei, assim, que eu escolhi da literatura, que é a senhora Dashwood, a cunhada de Eleanor, no Razão e Sensibilidade, aquela mulher é insuportável. Ela é uma das razões para eu odiar o Razão e Sensibilidade. A Tia Petúnia, de Harry Potter, que zureta com a cabeça do marido, que já não era grande coisa. Ok. E aquela mulher de Gone Girl, que, nossa, aquela mulher ruim mesmo. O garoto exemplar, você fala. Exato, aquela mulher ruim. A mulher ruim, né? Ótima, vamos falar dessas três, então. Vamos lá, vamos fazer os comparativos. E aí, é isso que eu queria te falar, que essas três personagens, elas são, assim, que chamam disruptive, ela cria cisânia. Porque você não tem que ser boazinha o tempo todo, vai me desculpar. Ainda mais num casamento, tem hora que você tem que rodar a sua baiana. Mas aí, é você criar problema com todo mundo. Com todo mundo. Se não tem um gato que a mulher deixa em paz, ela tem que ir lá e esprezinhar o gato. Certo. É, não é isso, assim. Não, eu concordo, eu concordo. Por razões diferentes, né? Essas três que você cita aí, por razões diferentes, elas se tornam realmente insuportáveis, porque elas têm que ser a grande estrela da coisa. Né? Os holofotes têm que estar em cima delas. Então, se não foram elas que escolheram o bordado da ponta do lencinho, tá mal feito, tá mal costurado, né? Se não foi ela que escolheu o não sei o que do jantar, o jantar não tá gostoso. Então, é verdade isso aí. Eu tava até lembrando também daquela irmã da Annie Elliot, a casada, a Mary. Mary. E ela já usa o hipocondrismo, né? Tá sempre doente, tá sempre passando mal. Ela é coitada, ninguém compreende ela. Ser mãe, dona de casa, é tão difícil. Meu Deus, olhem pra mim. Por que que eu que não posso ficar? Ou por que que eu que tenho que ficar, eu não posso ir na festa? Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Pra que isso? Que coisa chata. E é assim, você vai dizer, ah, tá defendendo o homem. Não, eu não tô defendendo o homem, porque um casamento, bicho, só dá certo se for metade-metade, entendeu? Você não pode só você abrir mão ou só o cara abrir mão, assim. Tem que ser metade-metade, exatamente, né? E aí, o que eu tô querendo dizer é assim, a mulher não abre mão de nada. A esposa, no caso, não abre mão de nada. Ela quer 200%. 300% que seja a vontade dela. E isso causa muito problema. Assim, por exemplo, essa menina que eu vi no vídeo, estava comentando aquele episódio do brilho labial. que Meghan esqueceu o brilho labial, aí pediu o brilho labial de Kate, Kate morreu de nojo, como garota chata para um caralho, né? Ai, puta que pariu, que merda, toma essa desgraça, né? E aí, não, isso é um problema, porque ela não quis me emprestar o brilho labial dela. Amiga, mas é ela. Entendeu? Ela tem obrigação de fazer o que você quer. E aí, se ela não faz o que você quer, ela está errada? É, uma... O que a gente sempre tem falado, para quem acompanha a gente lá desde a primeira temporada, e você, principalmente, Moira, sempre fala muito isso, desde a época, no caso, quando a gente fala da Princesa Diana, é que você casa com uma instituição, né? Você não casa só com o homem. Como a gente aqui, plebeu, que quando casa com o marido, de certa forma, também casa com a família dele, que é uma instituição, né? Sim. Porque ele vai vir morar com a gente carregando aquela mala, né? Então, a mesma coisa são essas moças que casam com esses caras aí que já têm uma coroa na cabeça. Então, no caso da Kate e da Mega, que são as duas mais recentes, elas tinham que ter esse objetivo muito claro. E eu acho que aí... Aí o povo vai falar, mas vocês têm ranço da Mega. Tá, a gente tem, a gente não nega, mas assim, onde há fatos, não há argumentos, né? Quando você vê os vídeos, por exemplo, do casal William e Kate, que agora são os príncipes Princesa de Galho, chegam num evento que, por ventura, o lado do carro da Kate é que é o lado de entrada, e o William vai ter que dar a volta, ela, como é que se diz? Fala com a pessoa que está ali, oralmente, né? abana a cabeça, mas ela não estende a mão. Porque ela sabe que quem tem que estender a mão primeiro é o marido. Porque é uma hierarquia. Certo? Ah, está diminuindo a mulher. Gente, não tem nada a diminuir. Aqui não é machismo, não é feminino, é hierarquia. Ele vai na... A coroa é dele? A coroa é dele. Ele é o príncipe de sangue. Ela só virou princesa porque ela casou com ele. Quando ela está sozinha no evento, é outra coisa. Quando ela está com a princesa Annie, ela faz a mesma coisa. Ela deixa a Annie na frente. Mas, assim, eu fico lembrando muito daquele evento que teve quando a Megan ainda estava grávida do primeiro, que ela e o Harry já estavam esperando na porta, e aí veio o Charles com a mãe, Camila, o William e Kate atrás, que era uma exposição de alguma coisa. E o Charles falou claramente que só podia entrar os royal sênior. E a Megan veio andando atrás dele, puxando aquela barriga lá com um andar de pata, não sei o quê. E teve que vir um secretário para escutar o casal em crenca para o outro lado da sala. Então, assim, cara, tem umas regrinhas. É tão fácil seguir as regrinhas. Por que não segue? Por que bate de frente? Não, e é um negócio, assim, é chato isso. Porque, olha só, lembra aquele episódio que, na verdade, acho que é o episódio mais famoso? Que essa moça, essa senhora, ela não sabia como falar com a rainha? e aí que já contou várias versões disso. Na Oprah, disse que ela treinou no carro e que Sarah Fertz saiu correndo do palácio para ensinar para ela no jardim e tal. Agora, no livro... Não, aí depois teve a versão do Netflix, que foi aquela palhaçada. Que ela se abaixou até quase bater a testa no chão, né? Isso. E agora, no livro, tem uma outra versão. Inclusive, ele diz... É, inclusive, ele diz que ele ensinou a ela como conhecer o pai, que roupa usar, como fazer com cabelo, que maquiagem. E olha só, o pai era um príncipe e ele ensinou tudo. Para a avó, que era a rainha, ele não ensinou nada? É. Estranho, né? Cri, cri, cri. Né? É, e ele... Eu lembro de uma das entrevistas que ele deu, que ele deu a entender que o encontro dela com a mãe... Eu acho até que foi na Netflix mesmo. Agora eu estou meio que confundindo. Foi meio que uma coisa de surpresa. Ele botou ela no carro e falou, vamos lá que você vai conhecer minha avó hoje. Uma coisa mais assim, entendeu? E a menina ficou toda nervosa. como assim, né? Entendeu? Então, assim, gente... Não, eu sei não. E aí, eu repito, assim, por que que ela e essas personagens, mas no caso aqui a gente está falando da Amélia, né? Por que ela tem que ser, assim, tão tóxica nos relacionamentos dele, entendeu? É porque que ela tem que isolar o cara. Acho que é um relacionamento dela também, porque ela tem um fofocado danado com a família, né? E tal. E em especial na família real, porque, olha só, Margaret não pode casar com um cara divorciado. Depois, antes dela, né? O príncipe que renunciou também não pôde casar. O rei, né? Você fala o rei. É, o príncipe... Ah, ele já era rei, né? É, já era rei. Era rei. E aí, depois, a Anne até casou. A Anne era divorciada e casou, né? Sim. E então vem o Harry muito, muito tempo depois e casa com uma divorciada. E pra ela foram abertos vários precedentes. Ela pôde casar de branco, pôde ter um casamentão, pôde usar a joia real. Ah, foi por ele. Tudo bem. Então, ele teve várias benesses, né? Que as pessoas, os royals antes, não tiveram. Porque, da mesma maneira que ele era segundo e ele teve essas benesses, a Margaret era segunda e não teve. Na verdade, ela era... A Elizabeth já tinha o Charles, né? Então, ela era terceira. Já, já. Acho que a Anne não conta, né? Então, ela já era a terceira. Mas, veja bem. Então, teve várias benesses e, ainda assim, não tá bom. Ainda assim, tem que criar confusão, entendeu? E agora, assim, pensando numa das personagens que você citou, da Tia Petúnia, a gente sabe que a Tia Petúnia, ela tinha... E aí, alerta de spoiler para quem nunca leu Harry Potter, nunca viu os filmes. Só lamento, porque o filme, então, já tá por aí há tanto tempo, né? Mas, a gente sabe que ela tinha um problema sério com a irmã, porque a irmã tinha se tornado bruxa, que ela chama de aquela estranha, aquela freak, aquela não sei o quê, porque meus pais ficaram maravilhados quando ela recebeu a carta de Hogwarts. E ela não, entendeu? Ela continuou sendo a filha comum. E isso marcou a vida dela, aquela coisa. Eu nunca vou ser especial o suficiente. Então, quando eu tiver a oportunidade, que foi quando ela teve de ter que cuidar do sobrinho, né? Ter que criar o sobrinho, ela botou em cima do sobrinho toda aquela raiva. E a gente foi acompanhando, né? Ao longo dos episódios, dos filmes, do livro, para quem leu, todo o maltrato que aquele garoto recebeu, até lá na frente, ele poder entender que, na verdade, a tia sempre soube e havia uma guerrinha familiar. Então, assim, no caso da Mega, a gente vê claramente que tem a ver com Kate. A gente já falou isso também. Pois é. Né? O comparativo, a raiva, a vontade de ter o lugar da pessoa. Então, o que eu posso fazer para denegrir? Essa raiva, para a escola achar. Raiva, eu vou te falar que eu até entendo, porque você, imagina você ter que competir com aquilo. Você vai querer a mulher na revista que está alugada, verde? Caralho, essa porra! Né? Impossível! Né? Então, acho que qualquer pessoa de sangue nas veias ia ficar puta com isso. Agora, você agir, uma coisa é você sentir, outra coisa é você agir, né? É. E ela faz mesmo, faz na maldade mesmo, assim, porque isso é uma coisa que a gente estava conversando, né, Vânia? Que é, tudo bem, é mentira, é maluquice, mas isso fica, isso é certo, acha que daqui 10 anos vão falar, mas a Kate ficou com nojo de emprestar o batom para a mulher. Entendeu? Para que isso? É só de maldade. É. É, o último, como é que você pode dizer, o último, a última coisa que está vindo agora online é com relação a porquê, quer dizer, é mais um motivo, né, que ele está dando, porque cada dia ele dá um motivo diferente. o porquê que o Harry está tão empenhado em fazer toda essa confusão e ele está visando o bem dos sobrinhos, porque a Charlotte e o Louis são Spare do George e ele não quer que os sobrinhos passem pela mágoa que ele está passando. assim, gente, olha só, pode até ser um bom motivo assim no sentido nossa, que bonito, né, que tio preocupado, né, mas cara, eles nasceram, são filhos do William, cada um tem o seu lugar lá na escadinha, não há nada que a gente possa fazer, né, em relação a isso, e são filhos do outro cara, você não tem que se meter na criação dos filhos, não, vai cuidar dos teus, cara, os teus desaparecidos que ninguém vê, ninguém, né, toda vez que você vê uma foto do art, é uma foto assim, meio de lado, meio de costa, dizem que essas crianças não existem, né, que essas fotos são emprestadas, né, pois é, então, isso aí é outra teoria, né, outra teoria, faz um só de teoria, sabe o que eu achei essa fala dele meio macabra, ele parece que está querendo mal das crianças, não sei, eu fiquei com certeza, olha, assim, o fato dele ter dito que o livro seria muito maior do que 400 páginas, que seria o dobro, mas que ele cortou metade, porque ele ainda acha que não deve vir a público, muita coisa entre ele e o irmão, é muito preocupante. É, é uma ameaça, porque, é porque, olha só, depois tem umas pessoas que vêm botar, deixar comentário e tal, a gente ama todos os comentários, e eu respondo sempre que dá e a Vânia, assim que ela liberar, ela vai responder também. Mas, olha só, pensa bem, a gente não está aqui reclamando que o cara contou do Lip Gloss, você quer que ele falasse que ele escondesse essa verdade? Não, que eu acho que não é verdade, porque, as coisas que ele podia ter falado, por exemplo, eu sou filho do meu pai de verdade, ou eu não sou filho do meu pai, entendeu? É. Não, mas isso ele passa por cima, inclusive ele coloca no pai a culpa de fazer uma piada. Uhum. É porque alguém fez uma piada e o Charles respondeu, assim, e tal. Uhum. E aí, o que ele tinha que fazer aqui era deixar claro que ele é filho do pai. É, porque até hoje também existe essa especulação de que ele é filho lá do outro cara ruivo, né? Que não tem nada a ver, que o Charles acabou assumindo e ficou por isso mesmo. Então, são revelações, assim, duas grandes revelações que a gente tinha conversado bem antes do livro sair, né, Moira? Era essa questão da paternidade do Charles em relação ao Harry e a questão de quem matou o Dette Reutemann, né? Quem matou a Diana? É. Sabe que a a Leite C fez um vídeo, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, porque, não, o vídeo não foi, você deve ter tido sim, porque você que me passou um vídeo. Isso, aquela entrevista, vi, vi sim. Eu achei aquela aquela explicação que ela deu muito plausível, que ela falou que o cara realmente tinha bebido, ele não estava louco, mas ele tinha bebido um tanto. E aí, ele, na hora de entrar no túnel, ele deu um totó no outro carro. E esse totó explodiu o airbag. E aí, o cara perdeu o controle, realmente, porque aquele airbag, quando o airbag vem, é um soco na cara, né? Certo. Graças a Deus, nunca levei, porque eu nunca tive num acidente assim, mas enfim, eu acho que isso faz todo sentido. É, a Lady C falou nessa entrevista de uma hora, mais ou menos, né? Inclusive, eu acho que seria bom a gente botar o link lá no YouTube, né? Para quem quiser depois assistir, está em inglês, mas tem legenda, quem quiser, que ela dá o... Ela narra, porque ela até fala que ela tem um imóvel em Paris, então é um local que ela vai todo ano, né? E ela conhece bem aquele túnel, que é um túnel estreito, bababá, que tem aquelas colunas no meio, mas que, ao ver dela, não é um túnel que acontece muitos acidentes. É muito curto, né? Exato. Então, assim, pelo que aconteceu, assim, que deu para descobrir e quem leu os autos, realmente, o cara estava embriagado, ia numa velocidade muito grande, bateu num Fiat, ela até fala a marca do carro, né? Fiat. É, um Fiat, né? E aí, isso explodiu o airbag do carro deles e o motorista, obviamente, perdeu o controle. Então, assim, ela acha que foi acidente. Ninguém mandou matar ninguém, foi um acidente infeliz, mas foi um acidente. Bom, foi ou não foi? O que ele diz, agora em entrevistas, é que ele passou pelo túnel na mesma velocidade várias vezes, e não foi uma vez só, né? Passou várias vezes no túnel para poder sentir a sensação e reviver o que a mãe viveu, uma coisa assim, meio macabra mesmo, né? Eu, nossa, não consigo imaginar isso, quem é que isso faz? Olha a quantidade de gatilho que isso dá. É, exatamente. Então, assim, pontos importantes que a gente queria saber da vida deles, né? ou deles especificamente, ficou de fora. Entendeu? Ficou de fora. E aquele negócio que a gente estava falando uma vez aí, é assim, família real, obviamente, que a gente quer saber exatamente por que eles não contam. Porque se eles contassem tudo, a gente não ia querer saber. Por exemplo, você vai querer saber quantas vezes que Mayara e Maraísa separaram do noivo, ficou noiva do noivo? Toda hora fica noiva do noivo e separa do noivo. Não é mais interessante. Agora, se ela tivesse um noivo fantasma que ninguém sabe quem é, pronto, é a notícia. É. E nos Royals, principalmente, o que a gente quer ver? A gente quer ver uma criança bonitinha de vez em quando. A gente quer ver a mulher usando um vestido verde que não tem uma celulite. não é? A gente quer ver a perfumaria, porque o dia a dia, desculpa, não interessa para ninguém. Não interessa, vou te falar, porque se a mulher não quis emprestar o brilho labial, fucks. Entendeu? Para mim, né? Mas a gente está aqui falando deles, então. É. É verdade. Então, assim, essas, essas, esse comportamento é um comportamento que entretém, né? Dá notícia a princípio, mas depois vira hashtag esperas, né? Porque todo mundo, principalmente o pessoal mais novo no Reino Unido, está de saco cheio. Fica naquilo, tá, meu filho, tá, você sofreu isso tudo, digamos que tudo, tudo, tudo seja verdade, tá? Que o William roubou seu boneco de I. Joe e que você foi reprovado várias vezes na prova de matemática, que teve que colar, que isso e aquilo, tá, beleza, isso acontece nas melhores famílias. Tá, o que que você fez depois disso? O que que você fez baseado nisso? Tu fez terapia? Tu foi ler um livro de autoajuda? Tu foi buscar ajuda de alguma maneira? Você já tá com quase 40, cara, e aí? Até quando você vai ficar contando isso ao vento e lucrando com isso? Olha só, é, é assim, a gente fica assim, até, já falei, né? Eu fico constrangida desse cara, porra. É. É porque a pessoa pode ser doida, mas não, olha só, pode ser também que ele esteja jogando assim, xadrez 4D, que ele esteja fazendo tudo isso pra conseguir mídia, pra ficar famoso, fazendo não sei o que, e o palácio também tá nessa, vai todo mundo fazer uma porradeira de dinheiro com isso. Hum. possível? É. É provável? Não. Mas, mas, tem que haver um motivo, Vânia. Quem é que vai passar vergonha assim? É, mas quando o motivo, seja lá qual for, que aí a gente pode até respeitar, né? Porque cada um leva o luto e a dor do jeito que quer e que pode. mas quando isso leva outras pessoas em perigo, aí, sabe, é aquela coisa da liberdade, a minha vai até o ponto que começa a tua e vice-versa, porque ele já falou sobre aquele negócio do Talibã, então ele botou em perigo os ex-companheiros dele de farda, né? Ao mesmo tempo, ele botou em perigo a localização dele mesmo, né, do próprio Harry, com relação ao jogo Invictus, porque já está sendo dito que ele vai perder a direção do Invictus, porque se ele aparecer no próximo jogo nos Jogos Invictus, todo mundo sabe onde fica, né? E pode ser um alvo fácil para o Talibã atacar, né? Jogar uma bomba, alguma coisa assim. E agora também já está sendo noticiado que ele em entrevistas e entrevistas escritas e oral, ele está dando certos segredos de segurança do palácio. É, por causa das localizações dos cômodos, né, das coisas. Exatamente, exatamente. Então, assim, ele está botando outras pessoas, pessoas que ele está dizendo que está defendendo, como no caso dos sobrinhos, mas ele acaba botando em perigo, né? Porque, assim, gente, tudo bem, a gente vive num país que tem um outro tipo de política, que não tem monarquia mais, e a gente meio que está, né, cagando, a gente só vê e lê porque a gente quer se distrair, mas é a realidade deles, entendeu? A gente não pode, assim, ah, que se dane e joga uma bomba mesmo, gente, não é isso, né? Pelo amor de Deus, nós estamos também falando de vidas humanas, então, assim, se eles decidirem abolir a monarquia, é um problema deles como país, plebiscito, parlamento, isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Então, eu acho assim, cada um se mete na política do seu país, né? Eu não vou ficar me metendo na política lá do Biden, na política do rei da Espanha, entendeu? Não estou morando lá, não sei, né? Então, assim, isso é um perigo muito grande, sabe? A mágoa desse cara e a vingança da esposa são tão grandes e tão fundos que eles não estão vendo o quadro como um todo. E eu acho isso perigosíssimo, eu acho, assim, eu acho, eu estou, assim, meio, a cada noticiazinha que para, eu não vi, eu não li o livro, você que é a encarregada de ler fofocas de real, né? Porque você faz, você faz leitura dinâmica, né? E consegue fazer um... É assim, não consigo imaginar você ler isso e cada pedacinho novo que aparece é mais impressionante que o anterior, assim, é mais sem noção. É mais... E aí, as pessoas vão falando, assim, dela, né? E a gente começou a falar, como sempre, a gente começa a falar um assunto, a gente não termina, que com o tempo a gente descobre as razões de Tia Petúnia, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo as razões de Megan para fazer umas cagaleadas delas, porque ela... A mulher sempre quis ser atriz. Se ela sempre quis ser atriz, ela sempre quis estar na mídia, né? Ninguém quer ser atriz para ficar em casa fazendo bolo. E aí, ela... E aí, quando a mídia aparece, o cara vai e diz, olha, você não pode fazer amizade com os paparazzi, porque eles vão achar que você gosta. É. É, eu gosto, mas, né? Não pode. E aí, depois, eu quero chegar aqui, eu quero ditar as regras novas na coroa. Então, você não pode fazer isso, porque não é assim que funciona. E aí, me parece, assim, que ela foi montando um ranço mesmo pela situação. Ela achou ou vendeu. Já te falei isso também, eu acho que ele tem culpa, porque eu acho que ele vendeu para ela um conto de fadas, ela chegou lá e viu que não é nada disso. A questão da mudança, eu lembrei agora, mas a gente já leu isso até já faz um tempo, o próprio rei Charles, agora rei, ele já vem há muito tempo fazendo mudanças internas na casa, né? Ele vem desde que a mãe, né, já estava, o pai já tinha meio que se aposentado, então, quem acompanhava a mãe era o Charles ou o William, ele já vinha tentando pressionar a certas mudanças que, para a gente, parecem coisas assim, meio que perfumaria, como é o caso do lance do balcão, né? Que, antigamente, a família inteira aparecia no balcão, aquela papagaiada, dando tchauzinho para a multidão, não sei o quê, e agora é um número reduzido, ah, que palhaçada, isso e aquilo, não, mas existe um porquê daquilo, pode parecer pouco para a gente, então, assim, não que eu concorde com tudo que o Charlie pensa e faz, tá? Eu ainda tenho também alguns ranços com ele, mas, se o objetivo do Harry barra Meghan fosse realmente modernizar ou mudar a monarquia, por que não se uniu ao pai dele? Entendeu? Para ser os novos garotos propagandas dessa nova monarquia, monarquia do século XXI, certo? A impressão que dá é que eles não querem mudar a monarquia, eles querem derrubar. E aí, é o que eu acabei de falar ainda há pouco, se eu não moro lá, por que que eu vou me meter? Por que que eu vou, entendeu? Não é um país de ditadura, um país que as pessoas estão escravizadas, um país que teria até que abrir uma guerra declarada, não sei o que, não, é um país que está funcionando, todo mundo trabalha, todo mundo legal, todo mundo, né, tem os seus altos e baixos, então, assim, se eu moro nos Estados Unidos, que é um país democrata, com uma outra política, presidencial e tudo mais, por que que eu vou me meter com a monarquia da Inglaterra, gente? Sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então, eu acho, assim, uma arrogância, uma arrogância deles, tão grande, querer fazer isso, então, mostra claramente que está fazendo pelo motivo errado, né? E é tão doido isso, né? Porque ele nasceu nisso, Joana. É. Assim, eu acho que... Não, mas eu acho que você ter nascido nisso, Moira, pode até, assim, te dar um certo privilégio de querer mudar, porque você nasceu e você conhece os bastidores. Você sabe de tudo que é ruim. Exato. eu acho que isso até daria ou dá a ele mais prerrogativas. O meu ponto é o seguinte, se você quer ajudar a mudar, então, você tem que saber se aliar. Se você não concorda e não tem poderes para mudar, porque você é o esperdo, 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 lá no fim da fila, lá no último da... O que pegou a senha por último, lá, e você tem a oportunidade de sair, sai, meu amor, sai, vai embora, vai cuidar da tua vida. Entendeu? Ele teve a oportunidade de ir embora, de virar um grande empresário, a mulher voltar a atuar, eles fazerem o dinheiro próprio, criar os filhinhos deles num regime completamente diferente de outro país. Vai e seja feliz. Entendeu? É, mas aí, né, tem que matar um leão por dia, né, como a gente faz, né? É, bem-vindo ao nosso mundo. Tem que vender o mundo para comprar jantar, né? É, mas aí não quer, né? Aí, como é que é? Mamar na vaca, você não quer, né, bebê? Né? Mas nada é fácil, né, Moira? A gente imagina que para uma Kate da vida, para uma Letícia da Espanha, para uma Mary lá da Dinamarca, aquela outra... Que eu vou te falar que todas essas podem estar comendo filé agora, mas já roeram osso. Exatamente. Muita coisa. Exatamente. Todas essas que eu citei são plebeias que casaram com príncipes ou reis, né? E se adequaram, né? Ajudam o marido a modernizar lá cada uma no seu país, mas assim, meu amor, Roma não foi feita em um dia, né? Você não tem como mudar uma instituição de milhares de anos só porque você assinou a certidão de casamento. É, sim, porque você acha que sabe mais do que quem está ali há décadas, né? É, exatamente. Mas assim, voltamos ao princípio. Onde está o Wally? Ele está aparecendo muito e ela está escondida na toca do tatu. O que será que ela está aprontando? Vamos aguardar. Não é coisa boa. É, não é coisa boa, né? A gente já sabe. Vamos aguardar. Uma rasteira está vindo aí, eu acho. Vamos aguardar. Eles são assim, meio igual a Anitta. A Anitta é uma pessoa que eu imagino que ela não deve nem dormir. Ela não dorme, nem deve deixar a equipe dormir. Porque todo dia tem um vídeo, tem um tweet, tem um Instagram, tem uma fofoca, tem uma live, tem um não sei o quê, tem um disco, tem um não sei o quê, tem um Cheetos, tem um odorante, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Bicho, né? Parece que é assim, um fantasma que tem a Beetlejuice, né? Você vê a Beetlejuice e ela aparece na sua frente. A Megatron é assim, ela tem assim, várias teias amarras prontas e você fala a Beetlejuice e ela aparece na sua frente. E ela não aparece já tem duas semanas, eu acho que essa mulher está completamente sumida. desde que ele começou a gravar as entrevistas, né? Uns dias antes para o lançamento do livro, que foi dia 10, ela deu uma sumidinha, né? A gente quer imaginar que seja porque agora o Elofote está para ele porque o livro é dele, vai chegar a oportunidade dela porque também vai ter um livro dela, né? Já estamos sabendo. Será que é só isso mesmo? Como é que você acha que ela vai aparecer? Olha, Moira, sinceramente, eu não faço a menor ideia porque essa mulher sempre tira um coelho da cartola. Então, eu não sei. Eu acho que ela é grávida. Já? Eu acho que ela... No terceiro? É, porque eles falaram que ter mais de dois filhos é contra o meio ambiente, mas tudo que eles falam, eles desfalam, então, whatever, né? Eu acho que ela é grávida. Ok. Eu acho, porque, né, o momento que a mulher fica, assim, divina, né? O divino na mulher, assim. É? Não sei. Eu acho. É, eu acho. Estou pensando assim, eu acho que vai ser uma coisa bombástica, assim, entendeu? Porque o podcast não rolou. É. A gente pode passar clip, clip, né? Aham. Netflix, clip, clip. Aham. É, livro, se esse está vendendo igual a água, né? Então, bateu todos os records do mundo. Então, eu acredito que ela vai sair. Pode ser um projeto novo. Acho que é uma gravidez. Ok. Então, vamos esperar. Eu, realmente, eu não faço a menor ideia, porque eu tenho uma certa dificuldade de alcançar, sabe, o pensamento de pessoas, assim, em tanto quanto. De ver o futuro. As pessoas, assim, com esse tipo de comportamento, eu fico meio com os dois pés atrás, então, eu deixo, eu deixo o palco pra ela, entendeu? E aí, quando ela aparecer, a gente... Uau! A gente viu... É. Exato. Então, parou, Vânia. Então, tá bom. Gente, olha, curtem, compartilhem, comentem, pode ir lá nas nossas redes sociais, manda mensagem, se quiser sugerir alguma coisa. A gente procura responder todos os comentários. Desculpa se demorar um pouquinho, porque, assim, no meu caso, eu demoro a receber notificação via celular, então, quando aparece, aparece tudo de uma vez, aí fica difícil também responder todo mundo, né, no mesmo momento. Não dá. E aí, a Vânia sugeriu e a gente, a gente mudou o nome do canal, que era o meu canal, mas tinha cinco vídeos lá. E aí, agora é o vídeo, o canal é Doce em Sericídio Literário, dedicado. Exatamente. Então, no YouTube, estamos lá agora com todos os vídeos, todos os áudios, né? A gente vai colocar lá direitinho. Tem como gerar legenda, né? Caso a pessoa tenha dificuldade de audição, então, pode gerar aquela legenda automática no YouTube, tá? E vem falar com a gente, porque a gente adora os comentários positivos, negativos. Teve uma ouvinte que até meio que puxou nossa orelha e ela está certíssima, que ela falou que às vezes a gente fala uns termos em inglês que ela não entende, ela não tem obrigação de saber inglês e ela está certíssima. Desculpa de novo, toda vez que a gente for obrigada a falar um termo em inglês, vamos tentar lembrar de traduzir para vocês. Tá? É, verdade. E a gente gosta disso. E se você achar que a gente está criticando os outros, você não gosta de crítica, você pode também não ouvir. Verdade. de tudo, acima de tudo, a gente respeita a opinião de todo mundo. Verdade. E a gente sempre bota isso nos nossos disclaimers, nas nossas redes sociais. Pode comentar, a gente tenta, a gente aceita, né, tudo com muita educação, porque a gente também fala aqui com muita educação, a gente, de vez em quando, xinga, né? Ah, mas se escapa. É, mas assim, a gente aceita todas as opiniões, todas as sugestões, tá? E na semana que vem, a gente volta com mais treta, porque sempre tem. O povo não deixa a gente tirar férias. Amém. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do episódio de hoje. Você sabe que o sincericídio é pra todo mundo que gosta de ler e não foge de uma treta. Comenta, fala a sua opinião, concorda, discorda, vem participar com a gente. A gente tá no Instagram, no Facebook, nos blogs e pelo YouTube você consegue deixar o comentário ali facinho, né? Deixe seu joinha também, compartilha, dá aquela força pra gente, né? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.